Vamos lá na preparação desse delicioso pão de aveia com sementes, uma delícia! Eu usei três ovos. Bati bem esses três ovos, gente, vamos bater bastante eles. Bati, para estar misturando a aveia. Lembrando vocês, gente, que a aveia é uma fonte de carboidrato. Então, inclui a aveia na sua dieta. Ela é rica para quem faz a dieta. Na sequência, eu coloquei, gente, uma xícara de queijo mussarela ralado, para dar aquele saborzinho no pão. E continuei batendo esse queijo. Misturei o queijo com os ovos. Esse é um pão muito saudável. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhe com os amigos. Deixe o like de vocês. Deixe o comentário. Agora, eu coloquei meia xícara, gente, de iogurte natural. Esse pão não é grande, gente. É um pão que dá para você consumir aí uns três dias. Ou até mais, se for só para você. Eu consigo consumir esse pão de três a quatro dias. Aí, você mexe bem esse iogurte natural com os ovos e o queijo. E agora, a gente vem com a aveia. Vamos colocar duas xícaras de aveia. E vamos mexer bem essa mistura, gente, dos ovos, do queijo e do iogurte natural. Colocar mais uma xícara de aveia. Essa aveia, gente, eu usei a farinha de aveia, tá? É a fina, não é o flocos. Mas, se você quiser usar o floco, também você pode estar usando aveia e flocos. Não tem problema. Mas, eu prefiro usar no pão a farinha de aveia. Mexemos bem. Agora, a gente vai colocar aqui uma pitadinha de sal. O sal fica a gosto de vocês. Agora, eu vou estar colocando, gente, o fermento em pó. Uma colherzinha de chá de fermento em pó. Vamos continuar mexendo esse fermento nessa mistura. Peguei uma forma de pão. Coloquei um papel manteiga embaixo. Untei as laterais. E vou colocar a massa nessa forma para poder estar assando o pão. Olha como é que fica a massa, gente. Fica bem consistente. A minha forma é um pouco grande. O bom seria uma forma menor para o pão ficar um pouco mais alto. Mas, como eu não tenho, eu vou colocar nessa mesmo. Vocês podem estar dobrando também a receita. Gente, como o pão é só para mim. Eu fiz uma receita pequena. Mas, vocês podem estar dobrando essa receita. Coloquei por cima a semente de gingilim, a branca e a preta. E olha o pão, gente. O pão já está pronto. Olha que maravilha que ficou. Não ficou muito alto. Mas, ficou uma delícia de massa. Olha lá que delícia. Super macio. Muito gostoso. Agora, é o melhor horário. Olha lá, gente. Que maravilha o pão. Hum, muito bom. Essa sementinha fica super crocante. Eu indico todos a estar fazendo esse pão. Compartilhando a receita com os amigos. Deixando o like. E ficar de olho no canal. Que vai sair novas receitas. E esse do pãozinho de aveia. É maravilhoso. Se você quiser ele mais grosso. É só colocar numa assadeira menor. Como eu não tenho. Eu faço nessa mesmo. E fica maravilhoso. Olha aí. Muito bom. Vocês podem estar comendo, gente. Com a pasta de amendoim. Ó, igual eu fiz. Fica super saboroso. E delicioso. Bom demais. Hum.